Um grande pântano. Aqui vivem diferentes espécies de dinossauros. Máxia Gonçalos, Gastonias, Quetzalcoatlus, Guarazalda Lofos, Cícero Gonçalos, Tirançalos e Yutra Rato. Vamos chamar este Yutra Rato, aliás, este Yutra Rato de Lara. De Lara. Ela está com seu filhote, bora chamar ele de Jack. Jack é o nome bom. Lara está esperando a comida chegar até. Como assim? O Tiranro Macho. Digamos que esposo de Lara. Ou melhor, marido ou... É, vocês entenderam. Eu sei que marido não é muito adequado, mas... Acaba de começar a época de chuva e... Lois, que vai ser o nome dele, está caçando para dar comida para sua companheira e filhote. Ele encontra um pequeno mamífero que está dando bobeira no meio do nada. O elemento de surpresa, bem, digamos que está garantido. E o resultado foi... Erro, já é óbvio de espera. O Quads é o Quads. Está capturando peixes. Já capturou o estácio, sem saborear dele. Já. Só vou te presar o perna. Nós, ali, existem... Alguns gastinóeses probably left the Multirrex Fêmea Sai do mato e vai a caça Está com muita fome Ela visita todo esse paraíso Mas nem todas as presas são fáceis de pegar Se ele escolher o Estracossauro, bem, ele vai ganhar mais alguns reinos O Parasaurolofo vai fugir Os Gastonias vão, bem, machucar ele O Quetzalcoatlus vai voar para longe E, bem, faltou um Paxeofonossauro A única arma dele é sua cabeça Mas é meio difícil dele acertar o Multirrex Ele escolhe Ele escolhe com precisão Aliás, ela escolhe Bora chamar ela de Ana Ou melhor, Aine Aperta ali Lois já chegou para dar comida para seus Para dar comida para mim Aperta ali Onde ele constrói Quem está se preparando para o ataque do Aptifãozão? O primeiro elemento que ele vem me dar é o soco. É o soco de água. Aplausos estão caçando na floresta mais densa. Aquela carcaça de colífero, bem, já acabou. Acabou toda a carne física. Eles estão em busca de comida nesta floresta densa. O período cletáceo é marcado pela aparição das flores. Nós temos aqui, dentro da floresta densa, uma grande e numerosa variedade de flores. Uma ao lado da outra. Flores de todos os tipos. Amarelo. Flores. Imaginas. É ali onde a família de... Uma família de outra raptor está. Um quadro é um quadro. Aliás, voa entre as florestas de colíferos. A carcaça de paquistão falossal, que é ele, meu. O quadro é um quadro. Os eram um animal carniceiro. Em poucas ocasiões, ele caçava. E se ele caçava, ele caçava peixes. A lua. E se ele caçava. E se ele caçava... A lua. E se ele caçava. E se ele caçava. Estão esperando a Prazer vir até eles. Aqui é muita vegetação rasteira em seu bambaias. O que faz com que o lugar fique cheio de dinossauro. O estiracossauro macho. Essa Prazer pode ser um bom lugar para fazer emboscar. Mas também pode ser perigoso para os próprios carros. Pegadas. Pegadas. Mais pegadas. Essas pegadas indicam que aqui vive uma T-Rex. Ou uma T-Rex. O estiracossauro tenta se proteger. Exibindo suas... 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 Júbem o coração do coração do susto. Mas esse truque não é prazer. Suas... 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 E aí! Vem-se! Pode-se morar nesta caça de chance. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí!